Doze a todas, gente, são oito horas, tá? Eu vou iniciar a aula de hoje. Vamos lá para o exercício da pochila 6, capítulo 18. A gente vai iniciar a correção hoje, né? Se der tempo, a gente vai para o caderno de atividade, mas acho difícil. Essa aula e a próxima, a gente termina essa pochila 6 com correção dos exercícios do caderno de atividade, beleza? Então, vamos lá para a página 45 da pochila, tá, gente? Vamos lá. Aqui na página 45 tem um gráfico, dois gráficos, na verdade, né? Que fazem uma comparação de distribuição dos estabelecimentos rurais no Brasil e área ocupada. Repare como eles são desproporcionais, não é, gente? Então, repare, né? No gráfico 1, eu falo da distribuição dos estabelecimentos rurais por área, né? Aquelas áreas menos de 10 hectares, são mini fundos, pequenas propriedades, dependendo de onde são localizadas, elas correspondem a 40%, um pouco mais, né? Chegando a 50% dos estabelecimentos. Mas, quando se fala de área ocupada, olha como aqueles latifúndios, aquelas grandes propriedades, elas predominam dentro do território. Então, qual a resposta bem consistente para essa pergunta? A elevada concentração de renda, né, gente? Em nossos territórios, isso é péssimo. O que seria elevar a concentração de renda? Seria, na verdade, a má distribuição ou a péssima distribuição de terras que nós temos em nosso território. Isso aqui comprova esse gráfico, né? Que as terras aqui estão pessimamente distribuídas, infelizmente. E isso aí vai gerar problemas que nós já estudamos nessa pochila, não é? Reparem que a conclusão que a gente pode chegar aqui é um grande contraste, né? De distribuição de áreas e áreas ocupadas. Isso em virtude de quê? Consequência da elevadíssima concentração de terra. Lembrando, elevada concentração de terra significa o quê? Uma má distribuição de terras. Enquanto a minoria tem as maiores proporções de áreas para produzir, muitas vezes não produzem do jeito que deveria produzir, a maioria tem poucas terras ou não tem terras. Então, seria uma resposta bem assim objetiva. Aqui, com certeza, mostra que nosso território nós temos uma das maiores concentrações fundiárias do mundo. Isso é negativo. Consequência de elevada concentração fundiária? Subdesenvolvimento, pobreza, fome, redução da oferta de alimentos, desemprego no campo, conflito no campo. Então, gera benefício? Sim, para a minoria, mas a gente tem que pensar na maioria, né? Enquanto a minoria tem benefício com terras disponíveis para produzir ou para mesmo especular, né? Outros estão em busca de terras ou querem produzir. Olha aqui essa charge na página 49. Na página 49, a gente tem uma charge que é fácil de interpretá-la, né? Faz cara de árvore, faz cara de árvore. Isso mostra o elevado índice de desmatamento, né? A fiscalização de um órgão incompetente aqui no Brasil, o IBAMA, né? Ele fiscalizando as áreas que são ocupadas de forma irregular, com desmatamentos irregulares, né? Queimadas. Então, ó, aqui a resposta está bem fácil dessa questão. Eu acho que ninguém teve dúvida em respondê-la, né? Por exemplo, desmatamento para expansão de áreas de pastagem, alteração da qualidade do ar, mudanças climáticas, a perda de biodiversidade. Isso aí é uma causa e uma consequência. Essa causa disso é o desmatamento. A consequência geram esses problemaços aqui, né? Que a gente já estudou e também a gente convive com isso no nosso dia a dia. Tanto na cidade quanto no campo. Alguma dúvida até agora? A gente pode avançar. Beleza? Podemos. Isso aí, Fernanda. Vamos lá. Beleza, Ana Clara. Vamos aqui para outra parte aqui. Enquanto eu vou subindo aqui, eu vou pegando a minha do lado aqui para trabalhar com vocês. Ó, tem dois mapas aqui, ó. Área originalmente coberta pela Mata Atlântica, né? E nós temos as áreas remanescentes. O que sobrou, na verdade, da Mata Atlântica? Esse grande bioma que ocupava essa faixa, principalmente litorânea aqui do Brasil, desde o sul até o nordeste, ela foi uma área, foi o bioma mais, assim, proporcionalmente desvastado no nosso território. Por quê? Desde a colonização, né? Os europeus chegaram pelo litoral, começaram a desbravar, retirar madeira, pau-brasil, começaram a implantar a cultura, atividades econômicas, cana-de-açúcar, depois veio para mineração, veio para pecuarem, né? Para o interior do país. Aí depois veio o ciclo da mineração, o café, e aí vai. Essa devastação vem desde os períodos coloniais, até os dias atuais, lógico. Hoje nós temos um controle, assim, mais sistemático, mas ainda não é muito, assim, confiável, né? Vamos botar a palavra mais correta. Ó, com base no Mata e seus conhecimentos sobre o tema, responda a pergunta lançada pelo autor no fim do texto. Quais seriam as consequências desse enorme investimento de capital para o futuro dos arvoredos sobreviventes da floresta primária? Isso aí fala floresta primária, aquela floresta original que existia de fato, né? Hoje nós temos formas de reflorestamento e a gente chama de reflorestamento secundário. É uma forma de reflorestar, de recuperar aquela mata, aquela floresta que era intacta, virgem, né? Primária porque ela é da forma original. Quando nós temos um reflorestamento ou recuperação de áreas, a gente chama de floresta secundária. Se a gente pegar hoje desse remanescente da Mata Atlântica, a maior parte dela é secundária, tá? A primária, aquela é intocável, são pouquíssimas no nosso território, mas tem, tá? Então, vamos lá. Qual seria a resposta mais consistente aqui? A expansão das atividades econômicas e das redes de transporte sobre as áreas ainda revestidas pela Mata Atlântica resultou na aceleração do processo de sua devastação. Então, poxa, infelizmente, 70% da população brasileira vive nessa faixa onde era ocupada pelo esse bioma da Mata Atlântica. O que aconteceu? Atividades econômicas como agropecuária, urbanização, industrialização, né? Tudo isso contribuiu para que esse bioma, ele estivesse hoje, de forma original, menos de 10% de sua formação original. Então, é muito pouco. Então, a resposta também é fácil. A gente pode botar processos de ocupação humana, das atividades econômicas desenvolvidas pelo homem, desde a agropecuária, que foram as primeiras, depois os surgimentos de grandes cidades. Onde nós temos Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, grande parte, não toda, mas grande parte ali era coberta de Mata Atlântica. Vai subindo para Salvador, Recife, vai Maceió, Acaju, Natal. Então, grande parte onde tem ciclos urbanos já foi mata primária de Mata Atlântica, ok? Ou vegetação primária de Mata Atlântica. E, avançando mais aí, a gente vai lá para a página 55, vamos lá. É aqui, não é? Tem um texto também, ó. Entre as áreas que vem apresentando o grande desenvolvimento da produção agropecuária e se revelando como uma fronteira agrícola do país, destaca-se uma região interestadual conhecida por Mapitoba. Essa região, gente, ela fica lá na parte oeste do Nordeste, na região do Nordeste, e parte do Tocantins, que é um estado pertencente à região norte. Como é que é aquela região? É uma região fraca economicamente, subdesenvolvida socioeconomicamente. Mas ali, gente, está surgindo uma nova fronteira agrícola. Mapitoba significa uma região com as iniciais de quatro estados. Má de Maranhão, P de Piauí, T.O. de Tocantins e B.A. de Bahia. É uma região, é uma área onde hoje avança uma agricultura moderna em plena região subdesenvolvida. Ali do Nordeste, são estados, né, historicamente que têm problemas socioeconômicos, como Maranhão, Piauí, Bahia. O Tocantins, um estado novo que surgiu em 1988. Ali está surgindo uma nova área de agricultura moderna, tá? E o principal produto ali introduzido naquela região foi a soja, né? Então, uma área economicamente ainda com vários problemas socioeconômicos, mas que avança a agricultura moderna, principalmente soja. Então, aqui está a resposta. Onde se situa Mapitoba? Entre os estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, né? Ali é uma nova fronteira agrícola que pega parte das regiões Norte e Nordeste, tá? E uma agricultura não é uma agricultura de subsistência. Muitos podem cair numa pegadinha de uma questão aí. Pô, no interior do Piauí, Maranhão, pô, ali é muita pobreza, né, sim. Mas ali tem um contraste de uma área de agricultura moderna sendo desenvolvida. E o principal produto é a soja. Soja é um produto que a maior parte dele tem que ser produzida de forma avançada, moderna, com maquinários, equipamentos, investimentos de capitais. Então, é uma atividade que você pode até produzir de forma familiar, mas ela não vai ter uma elevada produtividade. Quer ter uma elevada produtividade? Investe dinheiro, capital, tecnologia. Com certeza, com algumas exceções, lógico, nós teremos uma elevadíssima produtividade. Lembrando, produção é o que você vai produzir. Produtividade é o resultado da produção. Mas se aquela produtividade foi elevada, a sua produção é positiva. Você vai, consequentemente, ter um lucro muito maior do que uma que tem baixa produtividade. Você pode ter um lucro também, mas bem menor. Na questão 2, que características físicas da região favorecem a produção de soja? O clima quente e dias ensolarados. A soja é um produto que não gosta de um calor excessivo. Mas ali tem um fato particularizado. A transgenia, a modificação genética. Hoje, a soja é o produto que mais tem o uso da biotecnologia. Então, em laboratórios, eles produzem sementes, principalmente de soja e outros produtos, que têm mais resistência aos intempéries da natureza. Por exemplo, calor excessivo, falta de chuva, pragas. Então, a soja ali, o tipo de semente introduzida para aquela área está associada ao tipo climático lá, que é quente. Não é uma região fria, não. Pelo contrário, quente. Tá bom? Algum ano, se tiver dúvida, vocês vão me perguntando. Apesar do desenvolvimento econômico e demográfico, desenvolvimento da economia e da população, há grandes desafios a serem superados na região. Quais são elas? É aquilo que eu falei. É uma região ainda de infraestrutura básica, como rodovias, ferrovias, saneamento básico, precário. A maior parte da população ainda é de rendimento baixo. Então, isso aí é um grande desafio. Uma atividade moderna sendo introduzida numa região socioeconomicamente atrasada. Então, um grande desafio. Muitas vezes, a agricultura moderna necessita de mão de obra qualificada. A oferta lá é pouca. Então, os governos locais vão ter que investir nisso. Avançar em infraestruturas, melhorar a qualificação da mão de obra, para aumentar mais a produção naquela região do Mapitoba. É uma região que eu aposto em Enem, porque eu estou batendo nessa região já tem três anos. E não caiu ainda em Enem, nos principais vestibulares do país. Mas uma hora vem. Ela está cada vez mais sendo percebida como uma região de importância na produção de soja e alguns outros grãos ali, cereais. Em pleno sertão nordestino ali, uma área irrigada. Eles usam tecnologia, irrigação, lógico. Eles usam reparos no solo, nutrientes, adubações, sementes selecionadas. Tudo isso aí conta para o sucesso da produção naquela região lá. Vamos avançando aqui. Nós temos aqui, deixa eu ver, aqui na página 58, vamos lá. Na página 58, nós temos, falando de assentamentos, né? E esse assentamento fala que o Estado brasileiro, ele que é, através do Ministério da Agricultura, o INCRA, ele que é o órgão responsável para distribuir, aplicar a reforma agrária, assentar uma família, é quando você dá o direito de posse àquela família a iniciar uma produção. O perfil dessa família, lógico, pobre, sem terra. Então, o perfil é esse. A gente sabe que tem maracutaia aí no meio, mas a gente não vai falar o que é o formal, como deveria ser. Por isso que a gente tem que trabalhar em cima desses pontos, os pontos formais, né? Dentro de leis. Então, o que ele pergunta aqui? Compare o número de famílias assentadas em 1999 com o total correspondente ao período de 2000 e 2009. Tem a tabela aqui, ó. Essa tabela está na página anterior. Aqui, ó. Repare, 1999. É um pouco mais de 370 mil famílias. E ele quer saber no período de 2000 a 2009. Repare como aumentou bem, significativamente, né? O assentamento de famílias. Famílias assentadas são aquelas que recebem terras do Estado, né? Não recebe o título já. A escritura já, como posse definitiva, ela recebe como uma posse temporária até ele criar um vínculo com aquela terra. O que seria o vínculo? Criar benfeitorias, construir uma casa, plantar, criar animais. Ali, ele está criando uma benfeitoria, uma produtividade naquela área. Então, provavelmente, depois ele poderá receber a posse definitiva. Então, se a gente observa a tabela, a gente vê que houve um aumento, né? Significativo. Há um significativo aumento das famílias assentadas de acordo com o número do INCRA. O INCRA é o órgão oficial do Ministério da Agricultura que é responsável por esses assentamentos. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. É um órgão ligado ao Ministério da Agricultura, o governo federal, que é responsável por esse tipo de atividade ou de assentamentos de família em todo o território nacional. Em todo o território nacional, sem exceção. Isso aqui também foi fácil de responder, né? Só a gente observar o gráfico, ver a evolução do gráfico. Na questão 2, o incremento do número de famílias de agricultores assentadas significa que a reforma agrária já está concretizada? Olha só, vai ter também um contraste. Vamos voltar de novo para ela lá. Olha como houve depois uma redução no assentamento a partir de 2010, 2013. Então, isso quer dizer que não. A reforma agrária, ela não está... Ela não se concretizou no nosso território. Ainda faltam muitas etapas. Faltam etapas para se consolidar. E quais seriam essas etapas? É aquilo que eu já falei com vocês quando eu expliquei esse conteúdo para vocês. Não adianta o INCRA, o Ministério da Agricultura, assentar famílias sem dar um apoio estrutural e econômico. Aquelas famílias que são assentadas, elas não têm capital para investir. Então, como é que ela vai fazer? Pô, recebi um ATA, eu não tenho dinheiro para plantar, para investir, para depois escolher. É aí que, então, entra o papel de uma reforma agrária mais consolidada. Coisa que o Estado brasileiro, ele não está fazendo isso de forma eficiente. Em algumas áreas, funciona. E outras, não. Então, o que falta aqui, gente? Uma política mais planejada, uma política de planejamento de assentamento de família. Tudo bem, as terras estão chegando até algumas famílias. Elas estão sendo assentadas. Mas, depois disso, o que acontece? Facilitação. Não é dar dinheiro. Não estou falando isso. Mas, facilitar o crédito para esse agricultor, essa família, começar a sua produção. Como assim? Poxa, você financiar através de bancos, instituições, sem juros ou juros, bem baixíssimos para que o agricultor tenha condição de plantar e colher e depois pagar a sua dívida e ter seu lucro. Então, a reforma agrária, ela tem que ser muito bem planejada. Não é só assentar a família. Ela tem também que dar um apoio estrutural e econômico pós-assentamento. Porque, senão, muitos vão ficar perdidos, vão desanimar, vão abandonar a terra. E aquele ideal vai ficar para trás. Por isso que tem essa crítica aqui nessa questão 2 aqui. Que vocês poderiam fazer esse tipo de crítica. É uma crítica construtiva. Lógico, né? Não é uma crítica destrutiva. E a gente fala para... Poxa, beleza. Parabéns. Estão assentando a família. Mas vão dar um apoio estrutural, por exemplo, máquinas à disposição, ou aluguéis a preços bem baixos, ou facilitação de compras, de equipamentos, de sementes, para aquela família ter um estímulo para começar a produzir. Beleza, gente? Então, vamos seguindo lá para a página 63. A página 63. Aqui, chegou aqui, né? Nós temos aqui umas questões que falam de produção agrícola brasileira. A gente está no espaço... Repare que esse último capítulo ele enfoca bem o espaço agrário brasileiro. Com o auxílio do gráfico, complete o roteiro a seguir. Tem aqui os gráficos, né? Tem alguns mapas aqui de produção, né? Ó, soja, café, cana-de-açúcar, né? Alguns tipos de... Algodão, feijão. Então, a partir daqui, não dá para responder tranquilo, né? Vamos lá. Com o auxílio do gráfico. Os tipos de agricultura desenvolvidas no Brasil. Uma fase para completar. Agricultura familiar é responsável pela produção da maior parte de muitos alimentos consumidos no país. Como no caso da mandioca e do feijão. Isso. Lembre-se, agricultura familiar. Principal característica uma agricultura praticada principalmente em pequenas propriedades, com um grupo de famílias produzindo os membros da família, de forma na maioria das vezes predominantemente rudimentar com poucas máquinas, poucos investimentos de capitais, né? Então, eles... Essa agricultura ela está mais ligada para abastecer o mercado interno de alimentos básicos. A mandioca é um exemplo de um alimento básico do dia a dia, o feijão muito mais. Então, para completar isso aqui, daria para a gente ver aqui, mandioca e feijão. Os dois principais tipos de produtos que produzimos na agricultura familiar. No ano de 2006, aqui é o IBGE que informou no ano de 2006. Não mudou muita coisa não, tá? Não pode ter uma oscilação de um produto, de uma produção para outra. Na letra B, já tem agricultura patronal. principal responsável pela produção agrícola destinada ao mercado externo. Olha só. Soja e café? Lógico que o café também é um produto básico. A gente sabe disso. Mas tem duas formas de produção cafeira no Brasil. Aquela moderna, que a maior parte vai para o exterior porque eles pagam mais do produto. Vocês já ouviram falar do café fino, extra, forte, bem refinado. Esse custa mais caro. A maior parte da população brasileira não tem um poder que existiu para consumir ele diariamente. Então, a gente compra a maior parte. Não são todos que eu estou falando. Um produto de uma qualidade inferior. Então, aquele café mais barato fica aqui para nós. O mais caro, a maior parte dele é exportado. Soja é o produto que roda o mundo todo. O café também. Então, a agricultura patronal, aquela agricultura moderna, onde se pratica com máquinas, com adubação, correção de solo. Aqui no Espírito Santo, a maior parte do Espírito Santo é o segundo maior produtor de café do Brasil. Mas a maior parte dele é produzido de forma familiar, em pequenas propriedades de uma agricultura de subsistência. No Brasil, é meio a meio. e aqui no Espírito Santo, 90% dela é produzida de forma de agricultura familiar. O café aqui, ele pode ser tanto na agricultura patronal quanto familiar. Vai depender do uso de técnicas envolvidas e a estrutura da propriedade rural. É isso que vocês têm que entender. O que eu posso falar também, não tem nenhuma fazenda de soja no Brasil que produz de forma familiar? Tem, com certeza. Com certeza tem. Só que a maior parte esmagadora ela vai produzir em grandes propriedades, muita modernização, insumos, capitais, tá? Então, vamos saber equilibrar isso aí. Beleza? Características da agricultura familiar. Fácil, não é? Área, não ultrapassa de quatro módulos fiscais. Lembra o que é uma pequena propriedade rural? Né? Uma pequena de um a quatro módulos rurais. Isso aqui não ultrapassa, não concordo, tá? Mas vamos botar predominância de até quatro módulos fiscais. Tem agricultura familiar média, de tamanho médio, até tamanho grande, mas são minorias, tá, gente? Beleza? Mão de obra e direção da propriedade familiar, com certeza, fácil. isso aí eu acho que ninguém vai ter dúvida, né? Principal fonte de renda, originada de atividades agrícolas, né? O sustento da família e o excedente, eles vão comercializar esses produtos agrícolas. Geralmente, a agricultura familiar, ela é uma policultura. O que que é uma policultura? Vários cultivos, várias culturas sendo cultivadas naquela pequena propriedade. Por exemplo, feijão, café, milho, aves. Então, por que que isso ocorre com a policultura? Por que eles não têm uma monocultura? Se eles tivessem uma monocultura, eles iam ficar dependendo o ano todo de uma só cultura. E uma cultura tem tempo de você colher, tem tempo de você plantar. E quando estiver fora da safra, eles iam viver de quê? por isso que esses pequenos agricultores usam mais de uma cultura, com algumas exceções também, para sobreviver. Então, quando é época de feijão, tem um milho para colher e vender. Tem ovos, então eles cuidam de várias culturas para ter uma renda constante dentro da família. Beleza? Dúvida aí? Vamos para a página seguinte a respeito da produção agrícola brasileira. Indique três unidades que se destacam na produção nacional de soja. Vamos lá para o quatro. Se você tem dúvida, soja, aqui, cadê? Soja, você pode já botar aqui, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, pode botar Goiás. Olha a importância de você identificar, ter um reforço em cartografia. Se você sabe que essa área onde está adensada aqui é Mato Grosso, pô, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul. Olha o Espírito Santo, aqui a gente não tem uma produção de soja, mas por que que nós não temos aqui? Nosso território é pequeno, fisicamente falando, e a disposição do nosso relevo não é muito favorável a produção de soja. A soja ela é produzida principalmente em regiões de áreas planas, que é fácil mecanizar. Ah, não existe soja em áreas de montanha? Existe, mas vamos botar em forma maciça de produção. O que que é fácil você ter? Uma terra grande e plana que você joga a máquina ali. Aqui no nosso estado, 90% do território nosso é montanhoso. então não é muito viável de forma estrutural e produzir aqui no Espírito Santo e no Rio de Janeiro que não é muito diferente do nosso. Olha só, olha as regiões montanhosas de Minas Gerais também como não são tão favoráveis. Aí vai no Triângulo Mineiro onde tem uma faixa mais plana, ali já se torna mais favorável. Olha o ciclo da soja hoje como ela está intensa no Brasil. Ela começou aqui, tá? se espalhou para novas fronteiras agrícolas. Alguém aí saberia localizar o Mapitoba? Pode responder para mim no fone ou na... Localiza nesse mapa o Mapitoba para mim. Eu vou até botar a anotação aqui para depois eu localizar. Isso é importantíssimo porque não é uma questão de que vocês vão 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 se deparar aí, simulado, porque nem prova qualquer, eles podem botar um mapa aí. Qual é o nome dessa região? Ó, Tocantins está aqui, Maranhão aqui, Piauí aqui, nessa faixa, Maranhão, Tocantins e Bahia. Ó o Mapitoba aqui, ó. Está vendo como a soja explodiu naquela região. Incrível, né, gente? Quem diria que nós teríamos manchas de soja, de produção de soja próximo à região equatorial, super quente, úmida, adaptação da genética da planta ao ambiente natural. a soja começou no Brasil aqui, gente, ó, clima temperado, aquele ameno, quatro estações de ano bem definida. Criou-se o quê? Uma modificação genética, olha para onde a soja está avançando, né? reparem o que que o uso da tecnologia pode fazer para aumentar a produção hoje de um determinado, de uma determinada cultura, né? É incrível, né? É incrível mesmo, gente. Então, ó, fácil a gente achar aqui, né? Vamos lá para outra questão. Café. Ah, a gente não vai botar nosso estado. Minas Gerais primeiro, Espírito Santo segundo, terceiro já é Rondônia, se não me engano. Pode botar a região sudeste. Minas, São Paulo, Minas, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro também tem, Bahia, Rondônia, tá? São vários locais. O clima e a disposição do solo no Brasil favorece a plantação de café. Nós somos há 100 anos o maior produtor e exportador de café do mundo. Tá? 100 anos que o Brasil, ninguém tira o Brasil da liderança, tá? Cana de açúcar, vamos lá ver? Olha lá, feijão, café, soja, cana de açúcar, olha só, começou aqui no Nordeste, a gente pode, quem botou o litoral do Nordeste, Rio Grande do Norte, em Pernambuco, Alagoas, mas São Paulo hoje é o maior produtor, São Paulo, Minas Gerais e estados do Nordeste. Olha o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, até o Espírito Santo tem uma produção até forte, tá? E reparem como a cana de açúcar se adapta bem ao tipo climático brasileiro, com exceção do clima equatorial. vocês sabiam por que o clima equatorial assim, ela não, a cana de açúcar não se dá muito bem? Alguém quer responder para mim? Falar que eu vou esperar um minuto. Por que que ela não se deu bem aqui nessa região equatorial? Estou aguardando, hein? Vamos lá. Alguém quer responder? Beleza, não. Ninguém quer responder. Por que lá é um clima quente? Beleza, risa, não sabe. Risa, por que? É um clima quente. A cana adora isso aí. Não é o sol. É o excesso de chuva, Fernanda. A cana de açúcar, ela não gosta muito de chuva. E o que tem de mais lá na região equatorial? Sol, que ela adora, mas tem muita chuva que ela não gosta. Você vê aqui no sudeste? Isso, a chuva. O que não deu certo da plantação de cana com algumas faixas ali. Lógico, tem exceções. Na região equatorial foi o excesso de chuva, tá, gente? A cana, ela precisa do ciclo de chuva quando você está plantando e seca quando está colhendo. E esse ciclo de chuva é muito bem definido no clima tropical. Então, planta-se a cana no verão, que chove bem, é quente e chove. E quando vai colher no inverno, é mais seco e retira aquela cana. Tá? Incrível, né? Vamos lá. Milho. A gente pode botar os estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, lá no centro-oeste, Goiás, Minas Gerais, são vários. Algodão, Mato Grosso. Mato Grosso, hoje, é o principal estado de produtor agrícola do Brasil, principalmente da agricultura moderna, tá, ultrapassou os estados do sul. Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Feijão também, em todo o território nacional, mas bota aí uma, a região aqui sul, muito importante, Sudeste, Centro-Oeste também. Repara como a produção de feijão, que é um produto básico para a nossa produção, ela, ela, ela espalha-se pelo território nacional. O feijão aqui, ele, sua maior parte, maior parte, é produzido de forma familiar, mas tem a, produção de feijão moderna também, tá, mas é que predomina a agricultura familiar. Dúvida aí? Vamos avançar? Questão 2, caiu lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A demarcação de terras, é, de comunidades quilombolas, é o fato recente nas práticas governamentais brasileiras. Um dos principais objetivos dentro dessa política pública, é viabilizar a produção de, a reparação de grupos excluídos, aqueles grupos excluídos de sem terras, ou, ou grupos que foram perseguidos por questões raciais, étnicas, historicamente, a gente tem isso aqui, bem, bem definido no nosso território, a comunidade indígena, quilombola, tá, minorias, outras minorias que, a gente fala minorias étnicas por questões de, de exclusão mesmo, tá, porque hoje a população preta, ela já é predominante no Brasil, quase 55%, tá, o que que acontece? Essa, essa questão de minoria ou de, de, de culturas são comunidades que foram, receberam qualquer tipo de interferência cultural, ética e racial e a gente sabe que a quilombola indígena estão no meio delas aí, reparação de grupos excluídos, tá, excluídos de que? Da economia, de acesso à saúde, educação, né, a gente sabe que nós temos esse problema crônico em nosso território, infelizmente. Essa outra questão, ela caiu na Ivescã, a faculdade de medicina do nosso estado, uma questão de marcar as alternativas aqui, ó. Ela fala sobre agricultura, né, é, e a estrutura fundiária brasileira. A correta aqui seria a letra D, 1, 2 e 4. Vamos, o que que tem na 3 está errada? Vamos, quando, quer uma dica? Quando vocês têm uma, uma questão para assinalar as alternativas corretas, vão naquelas retas e corrijam o erro. Vamos, por exemplo, na questão 3. O que que está errado? Domínios de técnicas sobre a natureza por parte de pequenos produtores rurais. Olha lá, pequenos proprietários rurais, domínios da técnica? Não, dos grandes produtores rurais. Aqui está o erro, olha, gente, ó, pequenos produtores. onde é usada a maior parte de uso de tecnologia em nossa agricultura? Nas médias e grandes propriedades que exportam. Olha aqui para a gente complementar, relativa a produtos alimentícios com maior demanda interna. Não, domínio de técnica aqui no nosso território vai para exportação, a maior parte. Então, essa questão está fácil de você identificar o erro aqui. Primeiro, pequenos produtores, depois o destino da produção, o destino é externo, não interno. Duas palavras que tiram completamente a veracidade da questão. Pequenos produtores, pequenos, grandes, então não, externo, está vendo? Então, quando vocês querem, as questões objetivas para mim são muito mais difíceis do que as questões discursivas. E como eu estudava quando eu era estudante na idade de vocês, em questões objetivas, eu ia atrás dos erros das questões e ia corrigindo. Caraca, isso ajuda muito, tá? Então, a três, a gente soube identificar o erro aqui, duas palavras, pequenos e internos. Aí vocês podem marcar nessa alternativa incorreta para vocês depois ir corrigindo. Toda vez que eu via o erro, eu ia lá ao lado e corrigia, botava o que que era correto. Aí eu ia estudando e tirando algumas dúvidas. E eu sei que muitas vezes, gente, uma questão objetiva, ela é dramática para vocês, porque vocês ficam em dúvida em duas, aí uma palavra lá vai estar errada, um terminho que você usar, que você perceber lá, você mata uma questão, mas não é fácil também, tá? Às vezes é complicado. Vamos lá para a questão quatro, é a letra B de bola, sobre os problemas rurais brasileiros é incorreto. Vamos ver por que a B está incorreta? Se é incorreta, vamos acertar ela. Os problemas do campo brasileiro são recentes, são recentes, gente? Só isso aí você já sabe, não, não, porque isso é um fato histórico, desde a colonização do território brasileiro, o reino de Portugal ele doou grandes levas de terra poucas pessoas, então ele já aí ele já começou a distribuir de forma irregular as terras. Aqui você já matava a questão aqui, iniciam com as distribuições de grandes lojas de terras para grileiros e capitalistas de grandes indústrias de cana e café para a produção internacional. Olha só, pode ter até uma lógica aí, mas o que você pode descartar aqui, totalmente, os problemas não são recentes. Essa palavra aqui é a palavra chave que deu o erro a essa questão. Está vendo? Recente. As outras poderiam até confundir você. Por que você mataria essa questão? Por esse uso de termo recente aqui. Eles são antigos, gente, não são recentes. Beleza? Então, vamos lá. Já está acabando, eu tenho que avançar daqui a um pouco. Questão 5. FUVEST, uma das faculdades mais difíceis de passar no vestibular é lá de São Paulo. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, foi criado em 1984, inserido em um contexto de abertura. 1984, o Brasil estava saindo do período de ditadura militar e entrando no período democrático. Foi, concordo, plenamente. E crescente insatisfação das políticas agrárias. Como é que era o período anterior, ditatorial? Você não tinha abertura de protestos, greves, tudo era controlado pelo Estado. Então, o Estado manipulava as notícias, os fatos, manipulava a sociedade com abertura política. Então, cria-se aquela liberdade de avançar para os problemas mais sociais. Vamos escolher um aqui, porque senão não vai ter tempo para ele chegar até a última. Nossa, bem que está acabando, dá tempo. Olha lá, o fortalecimento da ditadura militar brasileira e o aumento da imigração estrangeira para o país. Não, aumentou a imigração estrangeira nesse período, em 1984? Jamais. Então, o fortalecimento da ditadura incentivou a criação de movimentos sociais. Se a ditadura é imposta à imposição, ela não deixava greve, não criava tumultos da sociedade. Erradíssimo essa, né? A letra C, declínio da oposição armada na ditadura militar brasileira e o aumento da migração das cidades para o campo. Nossa, terrível, horrível, o inverso, ó, migração do campo para a cidade. Então, os erros aqui, vejam como vocês têm que consertar isso aqui. Aumento da dívida externa brasileira, beleza, e disseminação da pequena propriedade fundiária em todo o território brasileiro. Olha a palavra extrema, todo, erradíssimo. Junto com as pequenas propriedades, nós temos os latifúndios, as grandes propriedades. O que que eu botaria aqui, eu iria assinalar aqui, a palavra todo. Olha o extremo, dificilmente um extremo vai estar certo, pode até ser, tá, gente? Eu já vi questões de extremo certo, mas é muito difícil. Todo território brasileiro, esquece, pode excluir essa aí. Crescimento da demanda externa por commodities brasileiras e grandes progressos da distribuição de terras. Oh, ditadura militar teve progresso, isso vem ocorrendo no século 21, final do século 20, início do século 21, erradíssimo, tá? Vamos lá para Roraima para a gente terminar nossa correção. Os focos de queimadas em áreas de lavrado no estado de Roraima, norte do Brasil, fronteira com a Venezuela ali, tem aumentado, com ocorrência marcada no período seco entre os meses de outubro a março. Pode-se afirmar que tal realidade ocorre principalmente devido à prática da agricultura dita tradicional, onde pequenos agricultores no estado utilizam fogo para limpar o terreno e realizar posteriormente plantios. se lembra o tipo da agricultura, o nome dessa agricultura, alguém quer responder para mim? Onde queima-se a terra, planta ali, usa o solo sem reparo, o solo fica desgastado, é um tipo de agricultura atrasada, muito comum em regiões tropicais da América Latina, África e Ásia, o nome dela, alguém digita aí para mim ou fala. Se não lembrar, fala para mim, não lembro. 10, 9, 8, 7, 6, não lembro. Beleza, Risa, você não lembra, Risa, essa é a agricultura itinerante ou roça tropical, aquele tipo de agricultura em regiões pobres com produtores pobres, com poucos capitais para investir, então, para ele plantar, ele vai ter que limpar aquela terra. Qual a forma mais rápida e fácil para ele fazer isso? Queimando aquela área. Ele queima aquela área e planta o seu produto. no outro ano faz a mesma coisa, planta de novo, planta de novo, até desgastar o extremo solo e esse solo, depois de um determinado período, ele vai se tornar improdutivo ou de baixíssima produtividade. A gente chama aqui, vou até anotar aqui, Itine, Itine, Ante ou Roça Tropical. Beleza? É aquele tipo de agricultura de subsistência, agricultura extensiva, de baixa produtividade. Veja bem, quando é baixa produtividade, sempre o agricultor vai ter prejuízo. Não, ele vai ter o seu lucro, o seu excedente, porém, não tão quanto deveria ter se fosse com o uso de técnicas mais moderno. Gente, terminamos aqui, eu vou na próxima na próxima semana, gente, eu vou terminar a correção do caderno de atividade e terminou a pochila seis. Depois a gente retoma para revisar quando tiver aula presencial. Enquanto isso, vocês têm uma atividade para me entregar até quarta-feira, se não me engano. Uma atividade agendada no portal educacional e até quarta-feira. eu vou... Eu vou... Eu vou...